Beleza, mais um vídeo aqui no canal, irmãs por aí, eu já ia ou nunca, o vídeo é o desafio Tá, então é isso, né? Eu acho que você já sabe como funciona, né? Não. É, tipo assim, eu vou fazer uma pergunta, eu... Todo mundo já sabe que eu... Mas eu só tô perguntando, mas eu também que não sabe, só gosta! Você tá... Tá, então vamos começar, né? Eu vou fazer uma pergunta, né? Eu já ou nunca, né? Fala mais aula. Eu nunca matei aula! Na escola não! Na escola não! É aula! Qual que é a aula, conta! Eu matei aula de violão, de escola mútua! Conta a história! Eu não! É porque eu tava com o direito de falar de violão, aí eu fiquei no banheiro jogando Minecraft! Eu tava com o crédito! Não, era Minecraft! Eu tava com o crédito! Não, eu tava com crédito! Não, eu tava com crédito! Não, é porque eu não... Mas eu não gostava da última, entendeu? Eu gostava da última... Eu gostava da última... Eu gostava da última, então é isso! Tá, hum... Eu nunca... Vai? Eu nunca fiz uma... Aposta arriscada! Nem aposta eu fiz nunca! Nunca fiz uma aposta! Minha sonhão! Tá! Eu nunca dormi no cinema! Nunca nem fui! Eu fui só uma vez, sério, no cinema 3D! Mas eu não dormi não! Eu nunca peidei em público! Eu nunca, só rodei! Não, eu já peidei em público sim! Sempre é uma peida no mercado! Não vou falar! Verdade! Ela sempre peguei em público! Você também fala isso! Mas eu nunca peidei em público! Não! Eu também nunca peidei em público! Mas eu já arrotei em público! Quando eu fui no Correia! Eu tava com muita água! É no Correia? É no Correia! Você nunca foi? É no Correia! Não na Correia! Eu fui na Correia da bicicleta! Eu arrotei porque eu tava com muita água! E eu tava com muita água! Foi o dia que eu tentei irritar ela! Eu vou mandar de vídeo! A gente troca e tenta trolar ali ó! Não consegui! Vocês vão mostrar! Eu nunca peguei comida ou bebida de festa e levei pra casa! Eu nunca saí! Eu sou muito... Para de mentir! Já né! Fala que é pra mãe! As vezes é pra mãe! É pra mãe! Mas você também pode! Eu nunca caí porque estava olhando no celular! Não! E aí o filme vai chorar pela cara no poste! E aí ele tá chorando! Calma aí! Deixa eu ver aqui! O que que você tá chorando? Não vai! O que que você quer? Tá ligando! O que? Tá ligando! Quem? Você tá chorando porque tem alguém ligando? Ela tá chorando porque tem alguém ligando! Gente! Mas tem uma linha da câmera! Tem alguém ligando no celular! Não põe! Ela põe embaixo no meu! Ela põe embaixo no meu! Ó! Brinca! Ela tem um iPhone! Mentira! Não me engano! Ô! 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 ro , Ah! Só 5,5mm? É por aí! Por aí! Tchau! Tiamo! Continuando! Feite que estava construído! Eu nunca tentei cortar o cabelo! Eu nunca cortei o cabelo! É só soil... Por aí! A gente querılargar o cabelo! Porque ela queria assistir o filme, tá? Então, eu já cortei o cabelo, me arrependi Não, eu nunca cortei o cabelo Quando eu era pequena Eu cortava o cabelo, um lado aqui E o outro aqui, entendeu? Porque o meu cabelo era curtinho, então eu cortava o cabelo Não, era só grão, não, ó Então, eu cortava Já falta o coca aí pra vocês E é isso a história, entendeu? Deixa eu ver a próxima pergunta Eu nunca deveria ter um comentário de haters Hater não serve pra nada Só falar porque tá assistindo, então Eu nunca gostei de uma música do dia Eu não Já há muitas músicas ainda Inclusive aquela que tem na nossa playlist Que não era funk, mas o coca É isso daí, ó A gente não sabe cantar mais, ó A gente não resolve tudo Tá, agora é a próxima Eu nunca fiquei sem tomar banho por dois dias Eu nunca Por dois dias não, só por um Dois não, só por um Nossa, eu lembro que nós foi lá viajar E tipo, nós foi no... Eu sou uma boa pessoa Eu sou uma boa pessoa Eu não macio de cabelo Eu nunca usei óculos sem lente Sem lente nunca, mas sem grau já Eu já usei o meu óculos escuro Eu já usei o meu óculos escuro Ele tinha caído a lente Aí eu tirei o outro que é meu Assim, o que é? Porque eu nunca atingi o meu cabelo de uma cor forte Cor forte nunca Eu nunca atingi o meu cabelo Mas já atingi de cor forte Eu nunca fiz nada com o meu cabelo Mentira, já fiz uma vez chapinha Uma vez, não fiz Eu já fiz chapinha Já fiz boblir Já cortei o cabelo Já atingi com cor... Tipo, minha cor é natural Entendeu aí, gente? Mas eu já cortei as pontas de cor Eu nunca fiquei... Não, per... Eu nunca desmaio E eu ainda Ai, eu desmaio porque ela tem pressão baixa 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 Eu nunca colei chiclete debaixo da mesa Que do mal... Eu nunca colei Mas uma vez Esse soro é muito triste Porque eu tava aqui pra se inscrever Aí eu, tipo assim Eu fui colocar aqui uma vez Eu nunca disse adeus Não, e eu relei no chiclete Que eu não entendi É, eu já Nunca fingi que falava outro idioma Hã? Nunca fingi em falar outro idioma A Gata só fingi pra gente que... Mentira, eu sei! Ah, você vai lá no... No mercado fala Espanteado Que nem você vai lá Falar que é espantão É que às vezes... Às vezes... Às vezes Eu gosto de falar espantão Porque é espantão É espanhol Só que aí Eu sei falar Nenhum Falar sem a outra coisa Pera de uma viação Elas tão me olhando O que elas tão me olhando? Eu nunca curti minha própria foto ou post Eu só já curti meu vídeo Ela também já curti meu vídeo Mas foto ou essas coisas assim Eu nunca curti não Ela já curti meu vídeo Nunca mais lembro do meu Michael Douglas Eu não entendi isso É I Eu nunca fiz xixi na piscina Eu nunca Eu nunca Eu nunca Ela falou Eu nunca Eu nunca Porque eu tenho medo de ter aquela química Sabe? De manchagem Então eu tenho medo Também é meio nojento, né? Porque às vezes você se afoga engoleado Eu nunca fiz xixi também Nunca faço xixi na piscina dos outros Mesmo você não tem a química Porque depois você sabe Que você não gosta de engolir a urina dos outros Eu não soube senão É Eu nunca engoli porque eu tenho medo de ter uma vida Tipo assim Eu tô... Nunca engoli? Não, nunca Fui xixi? Porque imagina Você tá enfiando sua cara num xixi É pra xixi Eu acho não Eu nunca sofri um acidente Se o dente tá assim não Mas já Acidente de qualquer tipo Eu já caí na... Olha, ai, ai, ai Eu já sofri um acidente Ela vai sair do tipo Só Peguei Meu patinetinho Você fica lá Eu vou ir mais rápido que o carro Nossa, é verdade Eu lembrei E eu caí e abri o meu coelhão Eu já te dou Um que não foi tão assim Porque Eu tava jogando um... Fiquei bom Aí eu tava no cajão Aí eu tava colhendo, né? Aí eu tava colhendo, né? Pã 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 Nossa, agora que eu percebi que a televisão Não pode falar no marco, garoto Ai, que coisa linda Tá, tá Depois eu vou colocar um... Pã pã Ai, meu Deus Aí é assim, né? Aí eu tropecei no pé dela E caí em cima da pedra E abri um buraco no jeito E o outro fez um patinet assassino também Que assim, era no dia Era na Páscoa Era na Páscoa Ela tá bêbada Ela não tá saindo Deixa eu falar Era na Páscoa Aí eu tava brincando com patinete rodando em volta da casa, né? Nossa, lembrei Lembrou? Aí eu queria correr mais do que ela Que você tá de bicicleta? De bicicleta E aí tinha uma pedra E tipo, o negócio Uma pedra desse tamanho De tal Só que não era uma pedra desse tamanho Era uma pedra média Sabe aquela de construção? E eu correndo, correndo E foi na... Na... Na pedra travou Eu saí de boca E eu lembro Minha boca que encheu Não, eu lembro que você foi correndo assim Só que você saiu com patinete Foi eu correndo assim pra pegar mais impulso Não E foi pra pá Sim, aí eu fui correndo Pulei assim E o negócio travou E eu bati aqui, ó Só que você não quebrou o dente dela Que dá bem, né? Tipo, encheu aqui E aqui foi um ralado Nossa Não, foi embaixo, né? Que encheu? Não, foi em cima, né? Foi em cima Foi em cima E aí, tipo Nós tava indo Pra casa da minha tia E eu não sei lá Aí Eu tava Eu cheguei chorando Aí ele Nossa, fez alguma coisa com ela Aí eu fui Aí a única coisa com ele E eu ganhei o ovo da pasta Não, vários Nossa Porque as vezes a câmera fica escura Que tá claro, fica escura Eu nunca tive uma experiência paranormal Eu não acredito em contar Já Sabe por que eu não acredito? Porque Mano Você é um contato Você pode fazer qualquer coisa Você pode comer doce Escondido Se ninguém vai te ver E você vai fazer o que? Você vai pegar uma bonequinha Comecei essa bonequinha pra cá Aí agora vamos ir pra cá Eu já tive Que era assim Tá brincando? Eu Uma amiga nossa Né? E aí Nós tá brincando com o esconde, né? E tem a Ali tem a máquina E tipo E toda vez Sempre a gente pode estar E aí eu vi uma mão Branca só E tipo Aqui é a máquina Aí Aqui é a mão Aí Eu achei que era ela Porque a mão dela Ela era branca Era branca a minha parede da gente É o que eu vi E eu falei Deve ser por causa da coisa Tá bom não Já é branca, né? 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 Olha lá Olha lá O que acontece? O que acontece? Comecei pra Águia Eu quero mais Aí É Eu chamei a Águia Tu pode sair do pé da máquina Eu já te vi E aí ela E ela tava do outro lado Eu falei Águia que pode eu falar Não tinha ninguém Aí depois eu falei Você tava do pé da máquina Ela não Tá Vamos pra pra Eu nunca desisti de uma amizade 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 Eu nunca menti jogando e eu nunca Não, porque a Agatha desmente tudo Minhas mentiras, cara Não como Eu nunca desisti Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostar desse vídeo Se gostar desse vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Tô me alterada E até o próximo vídeo E tchau Tchau Aroguem 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 Aroguem